Eu falei, Fernando Nakagawa, ele está de volta porque tem uma notícia importante. O Conselho de Administração da Eletrobras acaba de anunciar que o presidente Wilson Ferreira Júnior renunciou ao cargo na companhia. É isso, Naka? Isso, Márcio. Foi divulgado um fato relevante. Neste fato relevante, a Eletrobras comunica ao mercado que o Wilson Ferreira Júnior, que foi o grande nome, o grande executivo que preparou a companhia, então estatal Eletrobras, para o processo de privatização, apresentou ao Conselho o pedido de renúncia ao cargo de presidente da companhia. Diante deste pedido, o Conselho aceitou esta solicitação de Wilson Ferreira Júnior e já aprovou, elegeu Ivan de Souza Monteiro, ex-executivo do Banco do Brasil, que já estava ali na diretoria, na direção do Conselho da Eletrobras para o novo posto de presidente da companhia. Wilson Ferreira Júnior, Márcio, é um dos executivos mais respeitados no Brasil, do setor elétrico, com uma experiência, uma larga experiência, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, na SESP, e preparou a Eletrobras para o processo muito bem sucedido de privatização. Mas, depois de concluído este processo, ainda no governo Bolsonaro, no atual governo, quando o atual governo de Lula chegou ao poder, houve uma situação ali em que o presidente Lula questionou este processo, o que, obviamente, pesou sobre os papéis da empresa e também sobre a governança da companhia. As razões, aparentemente, segundo o pessoal do setor elétrico, seriam razões pessoais de Wilson Ferreira Júnior para esta solicitação de renúncia, de saída da companhia. Continua acompanhando esta história ao longo da programação da CNN Brasil. Por enquanto, Naka Gaua volta ainda nesta edição. Obrigado, Naka.